olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando se inscrevam no meu canal, Deus abençoe todos vocês, estamos aqui dando olhadinha no meu jardim vertical a gente pode ver aqui a bava de Moses está bem bonita, as bergonas pendentes aqui também cloroflito, algumas suculentas na parte mais solarada, o tapete de rainha está com algumas florzinhas o mini cacto aqui, o macarrão, ele está passando pelo alguns defeitos, ele está murchando e eu estou achando não, tenho quase certeza por causa da humildade que está muito então vou trocar ele de lugar para um lugar melhor, onde ele pega mais sol e menos água não se deixar bem sopado, porque está muito sopado aqui e aqui a gente vê isso, só, olha, azedronha, né esse cacto aqui pendente olha o cacto aqui ao lado está comida jabuti e o liro mirim ao lado então estão todos lindos e saudados vamos fazer algumas modificações aqui pois esse jardim vertical de garrafa pet já está suportando uma pulsa aqui essa mãe de milhares vamos colocar para outro lugar aqui aqui ao lado a gente vê nossas 11 horas bem sortidas então pessoal, até o próximo vídeo do nosso canal Jardim do Ed, uma demonstração aqui no meu jardim estou um pouco meio que, abusado com meus cachorros olha o que eles fizeram arrancar as batatas tudo nessa parte aqui vou ter que fazer uma reforma uma reforma lembrando que xixi de cachorro mata, né, matou muito as plantas aqui então cuidado com xixi de cachorro então vou dar uma trabalhada aqui novamente para tentar restaurar esse lado do jardim até o próximo vídeo do nosso canal Jardim do Ed